Ocorrem cerca de 2 milhões e meio de acidentes por cobra todo ano no mundo. Esses acidentes atingem cerca de 250 mil pessoas que ficam com alguma sequela e, infelizmente, aproximadamente 85 mil morrem todo ano por picada de cobra. O Brasil acompanha esses altos índices e apresenta cerca de 30 mil casos notificados todo ano. O ofidismo é considerado uma das principais doenças tropicais negligenciadas no século XXI, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No estado do Rio de Janeiro, são notificados cerca de 600 acidentes ofídicos todo ano. E você pode não acreditar, mas o município do Rio de Janeiro é aquele que tem maior número de notificações, superando todos os demais. Ou seja, não é apenas na zona rural que temos o problema de acidentes com cobras. Nas grandes capitais, como o Rio de Janeiro, isso também ocorre. A urbanização no Brasil tem levado a um desequilíbrio ambiental em áreas densamente povoadas, aumentando desproporcionalmente a abundância de algumas espécies nessas regiões. E, desta forma, o encontro dessas serpentes de importância médica pela população. São consideradas serpentes de importância médica as potencialmente capazes de produzir envenenamentos que necessitem de uma intervenção médica, podendo, em alguns casos, levar o ser humano a óbito. No Brasil, essas serpentes são representadas pelas jararacas, do gênero Bótrapos, pela cascavel, do gênero Crótalus, pela surucucu, do gênero Láquesis, e também pelas corais verdadeiras, do gênero Micrurus. Também pelas espécies de cobra verde, as filógras Ophersi e filógras Viridíssimas. Também a Corricampo, as filógras Patagonienses. E também as Mussuranas, do gênero Clélia e Boiruna. Todas essas últimas, da família Dipsadide. Um levantamento das serpentes de interesse médico na cidade do Rio de Janeiro foi feito em 2015, por Randan e colaboradores. Segundo esse trabalho, no período de 1961 e 2014, foram registradas cinco espécies de serpentes de importância médica, distribuídas pelas famílias Viperidae, Elapidae e Dipsadidae, todas elas no município do Rio de Janeiro. As espécies com mais elevados registros de ocorrência nas fontes de consulta foram Micrurus coralinos, Botropichararaca, seguida de Botropichararacussu, Filódrias Ophersi e Filódrias Patagonienses. O estado do Rio de Janeiro apresenta 83 espécies de serpentes, sendo 14% dessas potencialmente capazes de produzir envenenamento que necessita de intervenção médica. Essas serpentes de importância médica estão distribuídas pelas famílias Viperidae, Elapidae e Dipsadidae. A família Viperidae abriga as espécies de Jararaca, Botropichararaca, Botropichonsecai, Botropichararacussu, Botropichneovide e Botropichbilineatus. Essa última provavelmente já extinta no estado, segundo a lista oficial da fauna ameaçada de extinção do Rio de Janeiro. Também a cascavel, Crótalos duriços e a surucucu, Alacases muta. A família Elapidae abriga as corais verdadeiras, Micrurus coralinos, Micrurus decoratus, Micrurus leminiscatus e Micrurus ibiboboca. E a família Dipsadidae abriga a cobra verde, Filódrias Ophersi, a parelheira, Filódrias patagonienses. Conforme verificado nesse estudo, o município do Rio de Janeiro abriga uma elevada representatividade, com 41% do total de espécies de serpentes de importância médica listadas para todo o estado do Rio de Janeiro. Medidas preventivas nos acidentes sofídicos e a agilidade na busca por atendimento, ambas ações estimuladas por meio da educação ambiental são extremamente necessárias para ações de prevenção que conduzem à redução do número de casos, também à diminuição da letalidade e o desestímulo ao uso de práticas caseiras como forma de primeiros socorros. Estudos apontam que modificações ambientais provocadas pela ação do homem aumentam o risco à exposição a doenças negligenciadas, como o ofidismo, e atuam negativamente na qualidade de vida da nossa população. Cabe ressaltar que as áreas de maior ocorrência de serpentes de importância médica no município do Rio de Janeiro são as preferidas para práticas de caminhadas, trilhas e também montanhismo, que atraem milhares de turistas locais, regionais e até internacionais todos os anos. Como as serpentes de importância médica listadas possuem hábito predominantemente terrícola ou semifossorial, o artigo também sugere esforços em educação ambiental para reduzir o número desses acidentes. A adoção de medidas profiláticas relacionadas à vestimenta, como por exemplo o uso de botas ou calçados rígidos, além de calças compridas e folgadas, também é recomendada. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. E fica um lembrete aí. Você já está seguindo o canal do Instituto Vital Brasil aqui no YouTube? No YouTube, semanalmente trazemos novidades das diversas áreas da ciência para você. Então, não perca! Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Abraço! E aí E aí Obrigado.